Quem esteve completando idade nova no último sábado, dia 22 de junho, foi a pequena Raíza. Raíza Antônia Malta Costa, filha do casal Renison Costa e Itamara Malta. A pequena recebeu familiares e amigos para uma animada festinha. A criançada se divertiu muito com o pula-pula, como pularam na cama elástica. Depois todos se deliciaram com as gostosas guloseimas. Tinha até uma torta fria preparada especialmente pela vovó Coruja, Dona Tereza. A hora mais esperada por todos era mesmo a hora do bolo. E dou parabéns pra você! A velhinha de 5 aninhos teimosamente não queria pagar. Mas agora com a força dos seus 5 anos, a pequena Raíza conseguiu apagá-la. O primeiro pedaço do bolo foi mesmo para a vovó Tereza. Já quase no final da festa, uma surpresa. O estouro da super bexiga, recheada de doces. Olha a festa da criançada pegando os doces. Parabéns Raíza pelos seus 5 aninhos. E a gente pede fim, parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz.